Olá, eu sou o Emmanuel Stênio e quero trazer pra você uma sugestão de melodia para o Salmo 23 da Solenidade de Todos os Santos. É assim a geração dos que procuram o Senhor É assim a geração dos que procuram É assim a geração dos que procuram o Senhor É assim a geração dos que procuram Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque Ele a tornou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável É assim a geração dos que procuram o Senhor É assim a geração dos que procuram Quem subirá até o monte do Senhor Quem ficará em sua santa habitação Quem tem mãos puras e inocente coração Quem não dirige a sua mente para o crime É assim a geração dos que procuram É assim a geração dos que o procuram Sobre este, dessa benção do Senhor E a recompensa de seu Deus e Salvador É assim a geração dos que procuram 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 Obrigado.